Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Radar, ao vivo pelo sinal digital da TVE E também pelo nosso site segunda-feira, e o programa está cheio de música e informação Hoje tem agenda, tem matéria sobre moda e representatividade E também uma matéria sobre uma mostra que fala sobre futebol Bom, tem música ao vivo com Dona Conceição, que está lançando o disco A Ché de Fala nessa quarta-feira No Salão de Atos da URGS, daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse show também Sobre o projeto como um todo, porque agora a gente vai de som, então bora de som Laroiê, eu vim saudar a força do caminho Pro meu caminho caminhar Laroiê, eu vim cantar a força do caminho Pro meu povo escaravá Quem é do Axé diz que é Sou brasileiro do Candomblé Sou brasileiro do Candomblé Sou brasileiro do Candomblé Casa branca, meu ilê aê, luta é movimento de viver Luta é movimento pra viver Luta é movimento de viver Me livre das desavenças Sustenta, meu paixão, sustenta meu passo no chão Quem vai na frente enfrenta Leva os... Os lamentos dessa naça Pele de couro, bará, olhos de fogo, bará, baralô de bará, baralô de bará, lama de manguezal, corda de sisal, estulonã, estulonã. Laroiê, eu vim saudar, a força do caminho, meu caminho caminhar. Laroiê, eu vim cantar, a força do caminho, pro meu povo saravá. Laroiê, eu vim saudar, a força do caminho. Laroiê, Laroiê, eu vim cantar, a força do caminho, pro meu povo saravá. Dona Conceição, fazendo som ao vivo aqui no Radar, na sequência, a gente conversa com os guris, fala sobre esse projeto e fala sobre o lançamento do disco A Shed Fala. Bom, agora dentro mais ou menos do mesmo conceito, a gente conferma uma matéria sobre cultura africana em destaque numa exposição de arte e moda que termina nesse final de semana no Memorial do Rio Grande do Sul. Então acompanha aí a matéria com a Patrícia Salvadori. Feças inspiradas na cultura africana em uma releitura para o contexto brasileiro. Elas foram criadas por estudantes dos cursos de design de moda da UBRA e reunidas no Memorial do Rio Grande do Sul. São roupas, croquis e fotografias que ressaltam as tradições africanas no universo da moda. A moda, ela é a identidade em vários sentidos, né? Que não há dúvida que, até um ditado muito antigo que diz que o estilo é o homem, né? Ou que a maneira de vestir de uma pessoa diz muito sobre essa pessoa, então ela também diz sobre grupos, né? Determinados grupos usam determinadas peças ou de roupa ou cores ou, enfim, adereços que tem a ver com a moda, mas tem muito mais a ver com a forma da pessoa se dizer, se apresentar. Então a moda também é resistência, a moda também é dizer em que lugar do mundo aquela pessoa está e qual grupo discursivo a que ela pertence, né? O trabalho foi realizado de maneira interdisciplinar na universidade. Reuniu turmas de duas disciplinas e contou com a participação de estudantes do curso de fotografia. A proposta foi do Memorial do Rio Grande do Sul, que todos os anos realiza exposições e atividades relacionadas à cultura africana. Dessa vez, a escolha foi aproximar o tema com a moda, que é universal. Além da beleza, porque é muito lindo, né? São cores, a forma como os tecidos são aproveitados em seus caimentos, para prestar atenção, os tecidos são praticamente jogados para se acomodar à forma do corpo e, digamos assim, moldar. Então são peças que, digamos, elas não exigem que o corpo se adapte à roupa, é ao contrário, né? A roupa é que se adapta ao corpo. As cores dizem muito dessa cultura belíssima, que é a cultura africana. Os cabelos, a forma de usar os tecidos também na cabeça, com turbantes, né? E é uma coisa que a cada dia está mais presente e que ganha mais interessados, mais adeptos, né? E aí o mercado também se interessa por isso. Então cada vez mais nós temos lugares, lojas, dedicados, né? Voltados exclusivamente para esse tipo de vestuário, que é um tipo de cultura também. A mostra Fashion Days Essências Africanas está aberta para visitação no segundo andar do Memorial do Rio Grande do Sul até o dia 11 de novembro. Bom, depois da matéria da Lívia, Guilhermano, né? Que tem dicas aí também de exposição e coisas, tu confere outras dicas na nossa agenda. Então fica ligado aí no que fazer nessa semana que está só começando. Ela vai mudar Vai gostar de coisas que... Oh, yes, jovem, da janei Ela vai, vai, ela vai Oh, yes, jovem, da janei A verdade vai, 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 vai Eu saí no mar e fui ver se encontrava algo lá fora Eu posso ser a rainha do planeta Tive tudo, tenho nada Agora tenho tempo pra viver Tive tudo Eu sempre quis ver Eu sempre quis ver Radar de volta e agora a gente confere uma matéria sobre uma amostra em cartaz no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa Que apresenta ao público gaúcho um recorte do Museu do Futebol na área que fica lá em São Paulo Confere aí Dos campos pro museu, o futebol ganha novo status de arte que compartilha a história do esporte em forma de experiência interativa e sensorial A combinação de patrimônio histórico e de recursos audiovisuais originais são capazes de explorar as novas tecnologias disponíveis que revivem momentos e fatos e ressaltam números e curiosidades Um pequeno recorte da exposição permanente que a gente tem instalado lá no Museu do Futebol no estádio do Pacaembu Então é uma forma da gente levar para fora do estado de São Paulo, para todo o Brasil, um pouco dessa experiência que a gente tem lá no estádio do Pacaembu Uma forma também de comemorar os dez anos do museu Então essa itinerância passou por quatro cidades, essa é a quarta cidade, passamos por Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e agora chegamos a Porto Alegre Sempre procurando mostrar um pouco desse conteúdo que a gente tem lá em São Paulo e agregando em cada uma dessas cidades as informações Não só sobre o futebol, mas sobre cultura, sobre a arte, sobre a história dessas cidades, desses estados por onde a itinerância está passando Esse museu trabalha com comunicação, não é com obras de arte, certo? Ele trabalha com história, com memória, tem um acervo fantástico, é o maior acervo de jornais da América Latina E por aí vai, tem cinema, tem fotografia, tem objetos, tem exposição montada no outro andar lá em cima também aberta ao público De cinema, chama-se do fotograma ao cinema, também educativa Tem material da casa, tem uma rotativa antiquíssima que ocupa dois andares, cada andar de 12 metros de pé direito, entendeu? Então nós temos muita história aqui dentro, esse museu mostra muito isto E de novo, o futebol é comunicação A gente traz um pouco do conteúdo que a gente tem no museu, na exposição itinerante Então a gente reproduz algumas dessas salas, então a sala Origens A gente reproduz algumas, a sala Números e Curiosidades, onde a gente traz frases, números e estatísticas sobre o futebol E a gente, a cada cidade que a gente visita, a gente acrescenta conteúdo à exposição Então aqui em Porto Alegre, especificamente, a gente conta com a vitrine Onde a gente tem camisas, camisas originais cedidas por um colecionador E também alguns objetos cedidos pelo Grêmio e pelo Inter Então em cada uma das cidades por onde a gente passa, a gente acrescenta um pouco do conteúdo na exposição E o melhor é que a gente depois vai poder levar um pouco dessa informação também para o Museu em São Paulo Eu fui a primeira chefe de esportes de televisão no Brasil, TV educativa Em 1983, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores pela primeira vez em Tóquio Então, era uma mulher chefando uma equipe de esportes em 83 Então eu tenho uma intimidade muito grande com isso tudo Foi uma feliz coincidência de ver essa exposição quando eu estou diretora do Museu Hipólito O Museu do Futebol, ele na verdade, procura mostrar justamente isso É o museu, é melhor, o futebol como construtor desse viés da formação de identidade do povo brasileiro Então, é a identidade do povo brasileiro a partir desse olhar para o futebol Então, não é apenas o futebol, não é só o futebol No Museu do Futebol, você consegue entender um pouco como a cultura, a arte, toda a questão de racismo As questões de gênero passam pelo futebol e como isso ajudou e contribuiu nessa construção dessa identidade do povo brasileiro Então, é o futebol não apenas pelo futebol Lógico, vamos ter sim, temos informações, itens, objetos que falam um pouco do futebol Mas a gente vai fazer toda essa relação historicamente ao longo de todos esses anos no Brasil E cada uma dessas cidades por onde a gente está passando da relação do futebol Com a construção da identidade desse povo, do povo local, do povo brasileiro E aí 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 Depois entrar numa de assistir a alvorada Só deu mole quem dormiu mais cedo Não percebe que a luz da manhã que nos dá sorte E pra gente que tá na calçada Esperando em ançã pra beijar os nossos lábios Vamos dançar, vamos curtir a madrugada Depois entrar numa de assistir a alvorada Vamos dançar, vamos curtir a madrugada Depois entrar numa de assistir a alvorada Nós nesse bolo de corpos Fazendo euforia, pedindo alegria Esse Deus mortal entra nessa brincadeira Que a luz da manhã vem trazer Que a luz da manhã vem trazer nosso carnaval O sino da igrejinha faz Belém, Lenguão O sino da igrejinha faz Deu meia-noite e o galo já cantou Seu tranca-rua que é o dono da gira Oi, torre gira que ouve um ano Eu sou da rua, meu povo também E nesse embalo, dança de giraé Somos navalha, cortando o entardecer Eu e você, pra ver o sol nascer Vamos dançar, vamos curtir a madrugada Depois entrar numa de assistir a alvorada Vamos dançar, vamos curtir a madrugada Depois entrar numa de assistir a alvorada Vamos dançar Dona Conceição fazendo som ao vivo aqui no Radar Vamos conversar agora com o John e com o Fabrício Que estão fazendo esse som aqui hoje Vamos sentar por aqui Sejam bem-vindos aqui ao Radar Antes de mais nada, né cara Vamos falar sobre esse disco que está lançando E sobre o projeto como todo O projeto já está levando um tempo Para a construção do disco, né cara Mas é um projeto também Que traz uma construção tua como artista Muito maior do que a própria música, né cara Bom, esse completou dois anos De processo, de trabalho Que começou com um grande amigo Chamado Pedro Dom Grande músico, amigo E que iniciamos esse processo para ser um EP E acabou virando um disco Que eu compartilho junto com Wagner Lagman Que é um músico e produtor incrível aqui Da cidade de Porto Alegre E que é um disco que eu consegui produzir Em alguns lugares diferentes, né Tem música que foi produzida em Amiana, França E a finalização foi aqui, em Porto Alegre Músicas que gravei com Emily Lapp e Alexandre A pessoa que são de Salvador Com músicas com composição de Rafael Pippe E Daniel de la Vusca que são do Rio Com Diogo Martins também Que mora no Rio, mas é de Brasília Já morou em São Paulo E com 32 músicos amigos Como o Fabrício que está aqui Que compartilharam dessa ideia, né De poder lançar um disco Falando sobre essa vivência Que eu digo que é um disco de volta para casa Dessas minhas experiências que eu tive no mundo Poder voltar para casa, para o meu terreiro Para as minhas referências primeiras Que é minha mãe e meu pai E poder prestar uma homenagem Aos meus ancestrais A todos aqueles que vieram antes de mim E que eu acho que eu carrego um pouco Dessa luta também junto Nós carregamos, né Pois é, cara, e justamente isso quer dizer Tem toda essa caminhada da ancestralidade Mas tem um lance que você está colocando Na tua musicalidade Que é o agora Como ser negro no Rio Grande do Sul Negro em Alvorada Negro em Porto Alegre Negro nos lugares onde você transita Nesse momento, né, cara Então é um som super atual também Por mais que remeta a uma série de questões, né, cara Sim Eu vejo uma quantidade de artistas Negros e negras Com produções muito potentes Politicamente, musicalmente E que dialogam diretamente Com o tempo onde vivem, né É um lugar que nos colocaram Como se a gente estivesse preso Há tempos atrás E estivesse reproduzindo coisas, né A cultura negra, ela é viva, né Ela é viva como nós estamos vivos, né Mesmo vivendo num país Que mata jovens negros, né Essa juventude está produzindo Ela está criando Ela quer expandir seus horizontes, né E dialogando com o que é contemporâneo, né Eu digo que A gente O tempo é um orixá Não é à toa, né Que a gente está o tempo todo Andando com ele Percebendo coisas Olhando para os lados, né E eu acho que o Axé de Fala É um disco Que faz uma ligação Entre Entre essa geração Que veio antes de mim, né Da minha família Com a minha geração E talvez faça uma ligação Com a geração Que está por vir ainda, né De músicos De cantores e cantoras Compositores e compositoras negros Do Rio Grande do Sul Que também é uma Como eu estou muito fora Muito tempo fora do Estado Eu sempre tive essa visão De que no Rio Grande do Sul Somos A população negra não existe, né E ainda mais falar sobre música negra, né E eu acho que o Axé de Fala É uma resposta a isso também, né De que a gente está aqui A gente está vivo A gente está produzindo E o mais legal Que ele também Acaba sendo um disco agregador Um trabalho agregador, né Porque tem vários compositores Tem galera que está fazendo música agora Em outros trabalhos Tipo A Pamela O Aro Tem as gurias Então tem gente que está produzindo E de certa forma Também deu uma pausa nos seus trabalhos Para colaborar com o teu também, né Bom, são 32 pessoas, né Juntar 32 pessoas para fazer um trabalho Para mim já é algo específico E já poder compartilhar com essas pessoas Compartilhar a vivência Eu digo que o Axé de Fala É um presente para mim Enquanto formação de ser humano Porque são 32 pessoas Que eu admiro profundamente Que eu admiro o trabalho profundamente A Pamela Amaro é uma delas Que está às vias de lançar um trabalho também E que a gente se encontra há muito tempo A gente trabalha há algum tempo Nós somos irmãos E eu sou completamente apaixonado Pelo trabalho dela Pelo modo dela de escrever E poder ter ela A Dessa Ferreira A Gútia Os meninos O Pedrinho E o James Que foram meus alunos Que tocam na Samba Puro O Bruno Vargas O Lucas Fê O Fabrício E tantos outros convidados Que eu não vou dar spoiler aqui Que vão estar no dia do lançamento Pois é, vou falar um pouco Sobre esse show então, cara Como é que vai ser o show da quarta-feira Lá É um espaço nobre Aqui da cidade de Porto Alegre Um espaço que tem que ser ocupado Por essa galera Que tem que estar nesse palco também Como é que vai funcionar, cara Lá no salão? Bom, o som no salão Para mim foi uma grata surpresa Uma grata surpresa Porque E quem me falou para escrever No som no salão Foi o Wagner Dizendo que Não, esse trabalho tem que estar lá As pessoas têm que te escutar E eu Aquelas questões Que a gente sempre se bate De achar Será que meu trabalho É para estar naquele palco? Porque eu falo Meu trabalho fala sobre orixá Fala sobre ancestralidade E bota o dedo na ferida de muita gente Bota o dedo na ferida da branquitude Fala sobre racismo E fala uma linguagem muito direta E foi Estava lá no som no salão E eu digo E agora? Agora que eu estou lá Como é que vai ser isso? Então chamei A gente reduziu De 32 a gente reduziu para 20 São uma banda com 20 Deu uma diminuída São 20 pessoas E vai ser um show que vai misturar Alguns textos meus E meu trabalho com audiovisual também Que eu fiz em parceria com a Nucleone Que é uma produtora de áudio e vídeo De fotografia lá de Alvorada Que é a minha cidade Sou de Alvorada Então vai ter um show com intervenções Artísticas diversas A gente vai ter projeção de vídeo A gente vai ter poesia Com textos meus Que vão estar junto com as músicas Tem duas faixas no disco A Onda é Negra E Madrugada Que tem intervenção poética No meio da música Que é uma característica E eu dialogo com audiovisual Porque eu faço direção também Direção em roteiro De cinema Entre outras Muitas coisas Enquanto ator Performa Mas Se tudo papo Daria Renderia muito mais Mas a gente Também Tem que serra aqui Então chamar o pessoal aqui Pra curtir não só O show lá também Lembrando né O show é quarta-feira Entrada franca Na nossa salão de atos A partir das 8 horas da noite Mas também tu pode ir Nas redes sociais E também nas plataformas digitais E escutar o disco Adquirir o disco E também conferir Os vídeos já feitos Pra algumas músicas Já tem pra duas músicas Vídeos já Na rede né Então procura aí Dona Conceição Dona.conceição No Insta Também procura Pelo Facebook E também procura lá No Youtube Queria agradecer a presença De vocês dois aí Agradece Muito massa aí E a gente encerrar O Radar de hoje Com mais uma música Aqui de Dona Conceição Lembrando a galera Então quarta-feira Teatro Salão de atos Da URGS O som do salão Ali na Avenida Paulo Gama Número 110 Bara de som então Ah, seguinte O Radar de hoje Encerra por aqui Com a participação De Dona Conceição A gente volta Ao vivo amanhã A partir das 6 horas da tarde Com mais música e informação Aqui na TVE Bora de som Bora se acordar Mulher Levanta e pega Essa carona A pé Que o sol Divino rei Se acordou Com o som do seu clamor Pedindo paz E a bruta fé O sonho Que se sonha Na fé É um sonho Arreda seu moço Que eu quero passar Desgraça Grita fome Te matar Boto fé na santa Pra ela me ajudar Rosa, amarela, flor De Oxum Panda Rosa, amarela, flor De Oxum Panda Rosa, amarela, flor De Oxum Moça A água tem feitiço Quem bebe corre o risco de cair E não voltar Moça A água tem feitiço Quem bebe corre o risco de cair E não voltar